Muito bem, nós vamos aqui dar sequência ao nosso conteúdo do sétimo ano, tratando sobre os números inteiros. Agora, algumas propriedades de adição com números inteiros. Veremos a seguir as propriedades da adição com números inteiros. Primeira propriedade, na verdade, a gente já vem estudando essas propriedades, sempre elas vão se repetindo para fixação e assimilar esse conteúdo tão importante diante dessas propriedades. Então, a primeira propriedade que vamos alencar aqui, sobre números inteiros, é a propriedade comutativa. Como é que o senhor já observa? A propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Vejamos aqui alguns exemplos. Eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, o exemplo A, onde a ordem das parcelas não altera a soma. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos supor que eu tenho aqui essa propriedade aqui. Eu tenho aqui menos 6 mais, em parênteses, 5. Eu posso, então, eu tenho aqui menos 6 mais 5, né? Vai dar o que aqui? Vai dar menos 1. Eu posso simplificar essa maneira de escrever, né? Simplificando essa maneira de escrever, eu vou colocar aqui ao lado. Eu tenho aqui menos 6 e mais 5. Então, nós temos aqui sinais diferentes, né? Você subtrai o número maior do número maior, menos o menor, certo? Você subtrai o número menor do maior. Então, nós temos aqui sinais diferentes, então, fica menos 1, certo? Sinais iguais. Você subtrai o número menor do maior e considera o sinal do maior o valor absoluto. Então, dá menos 1, né? Da mesma forma, também, eu posso trocar aqui a ordem desses algarismos, né? Também não vai alterar o resultado. Vamos supor que eu tenho aqui, ó... Vou colocar aqui já na forma simplificada. Eu tenho aqui mais 5 e menos 6. Então, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Vai dar menos 1 da mesma forma. Então, é bem simples, né? Você resolver dessa forma aqui. Vejamos aqui outro exemplo aqui. Eu vou colocar esse exemplo B aqui da propriedade como muda aqui. Ó, a ordem das parcelas não altera o resultado. Eu tenho aqui, é... menos 4, mais... mais 2. Então, menos 4, entre parênteses, mais, né? Mais 2 vai dar o quê? Vai dar menos 2. Então, simplificando essa maneira de escrever, eu posso colocar assim, é menos 4, mais 2. Então, esse sinal é diferente, você subtrai o número menor do maior e considera o maior, o sinal do maior valor absoluto. Então, dá menos 2. Ou eu posso fazer assim também, ó... mais 2, né? Menos 4. Vai dar no mesmo. A ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Então, é dessa forma que você resolve essas questões aqui. Então, a primeira propriedade da adição, com números inteiros, é a propriedade comutativa. A segunda propriedade é a propriedade associativa. Em adição com mais de duas parcelas, né? Podemos associá-las de diferentes modos, sem alterar a soma. Vejamos aqui alguns exemplos. Por exemplo, A. Nós temos aqui, vou colocar entre cochetes aqui, é menos 3, mais... mais 5. Fecha o... é... o cochetes... mais 4. Então, ó... eu posso pegar também, da mesma forma, eu peguei as duas primeiras parcelas com a terceira, né? Ou eu posso pegar também, no caso aqui, eu posso pegar... é... a primeira. Posso pegar a primeira. Coloca aqui menos 3, associando, né? Mais aí, cochetes... fecha o parênteses aqui... 5... abre parênteses, mais 4... fecha o parênteses e fecha o cochetes. Ou seja, eu peguei a primeira com as duas últimas. Não vai alterar o resultado. No caso aqui, vai dar... é 6, né? Nesse caso aqui, 6. E aqui também... é 6. Ou seja, eu posso associar... tanto as duas primeiras parcelas com a terceira, ou a primeira com as duas últimas. Não vai alterar o resultado. Ou seja, sem alterar a soma. Então, isso aqui é chamado de propriedade associativa. Então, primeira propriedade, só recapitulando aqui, a propriedade comutativa. E a hora das parcelas não altera a soma. E a propriedade associativa. Em adição, com mais de duas parcelas, podemos associá-las de diferentes modos, sem alterar a soma. Como é nesse caso aqui. A outra propriedade que nós queremos destacar, certo? Deixa eu pegar aqui essa propriedade. É o elemento neutro. O elemento neutro na adição. Vamos colocar aqui bem centralizado. Então, terceira propriedade, com números inteiros, elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição. Então, vejamos aqui exemplos. Eu tenho aqui, ó, mais seis, mais zero. Todo número somado com zero vai dar o próprio número. Não é isso? Mais seis. Um exemplo B aqui. Eu tenho aqui, é... Se eu colocar, por exemplo, mais cinco, mais zero, vai dar cinco. E assim por diante. Então, zero é o elemento neutro da adição, né? Com números inteiros. A outra propriedade é o elemento oposto. Dentro do elemento oposto, é interessante aqui destacar uma questão importante, né? O elemento oposto aqui. Todo número possui um elemento oposto, ou simétrico. O oposto ou simétrico é a mesma coisa. E o resultado é zero. Então, vejamos aqui exemplos. Exemplo A, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho mais sete. E tenho também aqui, ó, menos sete. Simplificando, vai dar zero. Simplificando, essa maneira de escrever vai dar mais sete e menos sete. Então, aqui é só cancelar. Propriedade de cancelamento. Então, eu tenho aqui zero. Então, o elemento oposto, né? Eu tenho aqui número ou número simétrico, o resultado é zero. Vejamos aqui um segundo exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, mais oito. Certo? Menos oito. Então, isso aqui vai dar zero. Simplificando, essa maneira de escrever, eu tenho aqui, ó, mais oito menos oito. Então, isso aqui vai dar zero também, cancelando aqui. Então, o elemento oposto ou simétrico, o resultado é zero. Então, a quarta propriedade aqui, com números inteiros. Uma quinta propriedade, a propriedade de fechamento, eu só troquei a ordem aqui. A soma, né? A soma de dois números inteiros, o resultado é o número inteiro. Isso é muito simples, né? Vejamos no exemplo A aqui. Eu tenho aqui, ó, menos três, é, mais, menos sete. Ou seja, a soma de dois números inteiros, o resultado é o número inteiro. Então, aqui, o resultado vai dar menos dez. É, simplificando, essa maneira de escrever aqui, seria menos três e menos sete. Sinais iguais, nós já vimos isso. Você soma e considera o sinal do maior valor absoluto. Então, dá menos dez. Vejamos aqui um segundo exemplo aqui, o exemplo B. Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho aqui, é, vamos supor que eu tenho menos dois, mais, é, sei lá, aqui, mais cinco. Então, o resultado aqui vai dar, o quê? Mais três, né? Simplificando, essa maneira de escrever aqui, eu posso, menos dois, é, e mais... Cinco, é, aqui, no caso, os sinais, aqui, nesse caso, os sinais forem iguais. Você some e considera o sinal do maior valor absoluto. Aqui, os sinais são diferentes, certo? Então, você subtrai o número, é, menor do maior e considera o maior, o sinal do maior valor absoluto. Então, dá menos três. Mais três. Então, a soma de dois números inteiros, o resultado é o número inteiro. Então, nós vimos aí as seguintes propriedades. Propriedade comutativa, a ordem das parcelas, não altera a soma. Propriedade associativa, associando com duas ou mais parcelas, podemos associá-la de diferentes modos sem alterar o resultado. A terceira propriedade, o elemento neutro da adição com números inteiros, é, é, é o zero, né, e o elemento oposto, o resultado sempre vai dar zero, e a propriedade de fechamento, a soma de dois números inteiros, o resultado é o número inteiro, ok? Então, até a próxima aula. A próxima aula.